Jogos em mídias digitais, pro Xbox One e Playstation 4 é na Individual Games Tá rolando lá a semana individual, preço tá baratinho, ó, link aí na descrição Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo Hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo aqui mostrando o jogo Dauntless Exclusivo pra PC, que sai esse ano aqui de 2018 E é um jogo bem interessante e por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui Pra mostrar sobre esse jogo aqui, falar as informações dele Falar o que eu estou achando, eu estou jogando ele recentemente E falar aí o que eu espero dele e se ele promete ser bom ou não E se você pode aí criar um certo hype pra jogar ele Ou pelo menos testar a jogabilidade desse jogo Então, antes de começar a falar aqui, lembrando Acesse lá as redes sociais, aqui estão no link na descrição, Facebook, Twitter Inscreva-se no canal se você não é inscrito E baixe o aplicativo também pra receber notificação em tempo real E vamos falar aqui desse jogo chamado Dauntless Primeira informação importante que a gente precisa saber sobre o Dauntless É que ele é free to play Ele vai ser um jogo gratuito com uma equipe desenvolvedora muito boa São ex-programadores que já trabalharam em estúdios famosos Como a Blizzard, a Riot, a BioRare e a Capcom E o jogo, ele se encontra nesse momento em beta fechado Mas ele vai ser free to play E em 2018, esse ano, já vai estar aberto o open beta do jogo Acredito que o lançamento dele completo já venha em 2018 mesmo Mas, entretanto, todavia, se você quiser já jogar o Dauntless Você pode jogar Mas você tem que pagar 40 doletas para jogar Mas tem uma solução rápida aqui pra você Se você quiser jogar, você consegue ele com 50% de desconto Então ele começa a valer 20 dólares Lá na Crono.gg Eu vou deixar o link aqui na descrição A promoção só vale pra hoje Ela acaba dentro de 24 horas Então se você tiver aí a oportunidade Já quiser testar o Dauntless Vou deixar aqui na descrição E se você comprar, né, esse pacote aí Antecipado, você ganha Já coisas aí quando o jogo for lançado E pacotes, né, extras E o interessante lá da Crono é que é um pouco diferente Lá é só um jogo por dia que você pode comprar Mas com uma promoção boa Geralmente sempre acima de 50% Então é interessante todo dia você dar uma olhadinha lá Rápida no site da Crono Uma coisa bem importante do jogo É que a equipe frisou que não vai ser Pay to Win Eles não gostam dessas políticas de Pay to Win Então os itens que tiver Obviamente vai ter microtransações dentro do jogo Porque vai ser um jogo free Mas essas microtransações Não vão atrapalhar a experiência Não vão deixar você forte Mais forte que os outros E avançar de uma forma muito mais rápida que os outros Não vai ser Pay to Win E isso é bem interessante Agora vamos falar sobre todas as mecânicas do jogo Tudo que eu vi no jogo Tudo que eu achei E se vocês já estão vendo a gameplay de fundo E o título do vídeo Ele tem uma total inspiração Em Monster Hunter E se fica claro Isso aí não tem como nem esconder É um jogo voltado para o estilo de Monster Hunter Obviamente E praticamente em toda a sua mecânica A maior diferença do Dauntless para o Monster Hunter É a facilidade No Dauntless é tudo muito mais simples No Monster Hunter é muito mais complexo É um jogo que você leva mais tempo assim Para poder masterizar Para poder se sentir completo Conseguir entender bem do jogo E o Dauntless Ele é muito mais fácil de se entender A mecânica é muito mais simples A jogabilidade é mais simples Não sei se isso seria bom Do ponto de vista de quem já é muito fã do Monster Hunter Acharia talvez o jogo inferior Mas para quem aí Também é um pouco mais casual Vai achar legal essa proposta Mas de fato Ele é conhecido por ser um Monster Hunter mais simples A gente acessa missões A gente vai no quadro de missões Acessa missões Faz essas missões Mata monstros O objetivo é matar monstros E matando monstros Você consegue itens melhores Onde você consegue craftar armaduras melhores Armas melhores para o seu personagem E assim começar o seu sistema de progressão Como um bom Monster Hunter Mas o jogo Óbvio Ele tem as suas diferenças A gente vê diferenças gráficas O gráfico dele é meio cartunizado É um gráfico que tem gente que não gosta Eu acho interessante esse tipo de gráfico Eu não acho feio Eu acho bem legal Para falar a verdade O jogo possui cinco tipos de armas Que são bem inferiores Ao número de armas do Monster Hunter Eu não tenho informações Se vão ter armas novas Futuramente Mas por enquanto A gente tem o machado As lâminas duplas O martelo A espada E o pico de guerra Não sei se é o nome Warpike Então a gente tem cinco tipos de armas Que a gente pode Melhorando aí Conforme os monstros Que a gente mata E vocês vão ver aqui no vídeo Eu fazendo algumas relações A Monster Hunter Porque realmente Não tem como Não fazer Ok Mas é isso aí Você pode montar uma party Com você e mais três pessoas Quatro pessoas No total Para poder matar Esses monstros E assim né Fica mais divertido Você jogando em coop Você pode convidar amigos Para jogar Ou você pode jogar Simplesmente com pessoas Aleatórias Que foi o que eu fiz Ultimamente Mas o jogo tem a proposta De você ter uma colaboração Diferente do Monster Hunter Que por enquanto Está no console só Esse jogo Ele é exclusivo de PC E então você tem A comunicação por chat Que é bem mais fácil De se fazer Não sei como vai ser O Monster Hunter do PC Se eles vão fazer isso Mas aqui a gente consegue se comunicar Se precisar A gente pode usar o comando de voz E a gente tem aquela facilidade Que o PC já possui Você tem também Uma cidade Que ali está tudo concentrado Os NPCs Onde você vai fazer Suas armaduras O quadro de missões Que você vai começar A fazer suas missões Ali dentro da cidade Eu notei uma queda Brusca no FPS Por mais que tinha Poucas pessoas ali Tem uma queda Brusca no FPS Nada que atrapalhe Porque você não vai jogar ali Você só vai andar E conversar Mas incomoda Incomoda você ficar Com 20 e poucos FPS Olha que o meu computador Ele é decente Eu rodo vários jogos No Ultra Ele fica com 20 e poucos FPS O que incomoda É você sentir aquilo ali Mas é só na área Que tem pessoas Porque aquela cidade ali Fica com um grupo De pessoas também Você está vendo Os outros jogadores ali E no hall principal Onde está mais concentrado Os jogadores Fica essa queda de FPS Quando você anda Mais para o fundo da cidade Essa queda aí É reduzida E agora vamos para a batalha A batalha que é o mais importante Que é o mais interessante Eu achei a batalha dele Bem mais rápida Que do Monster Hunter O Monster Hunter Tem mais lerdeza Para poder sacar arma Tirar arma Bater Desviar Não O combate é bem mais rápido A estamina Cada vez que você ataca Consome estamina Diferente do Monster Hunter De determinadas armas Você só consome estamina Desviar E não atacar Aqui a gente consome estamina Durante o ataque Então você tem que controlar Mais a sua estamina E os monstros São bem legais também Todos os monstros Que eu enfrentei Tem golpes únicos Tem padrões diferentes Você tem que tomar cuidado Com certos padrões Tem monstros Que tem fraqueza elemental Então você também Vai forjar Itens aí Que aumentem Esse dano Contra a fraqueza elemental De determinado monstro E isso é bem interessante Eu enfrentei vários monstros Vários monstros Em co-op também O que foi muito legal Eu gostei bastante aí Do design Dos monstros E uma coisa que eu notei Que deve ser corrigido É o balanceamento Em co-op Solo você consegue Enfrentar um monstro No nível É bom No nível necessário No nível justo Em co-op É diferente Em co-op Você mata muito rápido Os monstros morrem Muito rápido É como se não tivesse Um balanceamento Quando você está em co-op Eles devem corrigir isso aí Ainda está em beta O jogo obviamente Então erros como esse Deve ter E eles devem balancear isso Eu achei Todas as vezes Que eu joguei em co-op Foi tipo Coisa de 2, 3 minutos Para matar um monstro E sozinho Você leva 6, 7 minutos Para matar Muito mais rápido E eu acho que Sei lá Tem que balancear Fica muito fácil Você nem toma dano As vezes no co-op Porque realmente Fica rápido E fácil demais Mas Nesse quesito Eu achei legal Achei interessante A questão do co-op Você poder jogar Com seus amigos Poder matar esses monstros Que são interessantes Outra coisa aí São os mapas Eu joguei em dois mapas O mapa do deserto E o mapa padrão Que eu esqueci o nome agora E o mapa Ele é muito simples Também Eu não achei nada De atrativo No mapa Ele é praticamente Um plano Que você tem Alguns itens ali Que você coleta Você coleta esses itens Esses itens Servem para você Craftar Poções craftar Outras coisas Que você precise Durante o jogo Mas o mapa Ele é plano Com umas montanhas Acabou Não tem ramificações Não tem entradas Assim Não tem subidas Não tem praticamente Nada Então é um mapa Bem monótomo O mapa Praticamente Não chama atenção E nada Você não vê um local Que você fala Será que tem uma coisa Escondida ali E tal Não O mapa não O mapa é retão Cheio de montanha E bem simples Sem muito detalhe E acaba fazendo você Não querer explorar E só pegar os recursos Que aparecem Quando você está Procurando um monstro Outra coisa É que não tem Mini mapa Você anda aí Na raça E você tem que Procurar um monstro Na raça E quando chega Um determinado nível De HP Que o monstro Começa a morrer Ele vai fugir Para outro ponto do mapa Assim como ocorre No Monster Hunter E você tem que Procurar ele novamente Ver para que direção Mais ou menos ele foi E procurar Então você Não tem Mini mapa No jogo Para te ajudar A achar o monstro Você tem a lanterna Essa lanterna aí Lembra um pouco Os vagalumes Do Monster Hunter World Que você Fazendo o upgrade Da sua lanterna Depois quando você Mata o monstro Mais vezes Essa lanterna Te dá a direção Do monstro Então lembra muito Mas não tem o mapa Para te guiar Outra coisa interessante É que quando um amigo Acha um mapa Que se você está jogando Em multiplayer Ele pode lançar Um sinalizador Aí você vê Onde ele está E você vai até lá E assim você consegue A achar o monstro Junto com ele Fora isso Não tem como se guiar No jogo Eu achei interessante Essa proposta aí Do mapa Deve ser porque Eu estou acostumado Com jogos como Dark Souls Mas eu acho legal Você caçar o monstro E fica realista Você perde ele de vista Você tem que andar E procurar ele novamente Não vai estar marcadinho No mapa para você Mas isso aí Mas isso aí é mais Questão de gosto Outra coisa em questão Das armas Eu falei aqui Que são cinco tipos De armas E essas armas Elas são muito mais simples Também no seu uso Como o jogo é simples As armas também Tem um combo simples São combos básicos E bem fáceis De se aprender Não demora muito tempo Para você masterizar Então você não fica assim Depois na metade do jogo Você descobre que a sua arma Fazia uma coisa diferente Que você não sabia Isso não ocorre no jogo São armas bem simples E bem fáceis De ser utilizadas São armas com Movimentação interessante Com combos interessantes Mas não são nada Muito complexo De serem usadas E esse daqui É o que eu achei Do Doubtless É tudo aí Mais ou menos até agora Sobre o Doubtless Eu não sou um jogador Super avançado Então não tem como Dar informações Profundas em relação ao jogo Mas se tiver gente Que já está no vício Jogando Pode deixar aqui nos comentários O jogo é bem interessante E se você quiser pegar Para a gente jogar Entra lá no grupo do Discord O link está aqui na descrição E compra lá na Crono Que vai estar lá Com 50% de desconto Lembrando que está valendo Só no dia de hoje Ok? Então eu fico por aqui Deixa o seu like aqui embaixo Para me apoiar E se inscreve aí no canal Se você não se inscreveu ainda Até o próximo vídeo Fui